E precisamos de mais candidatas, pessoas com deficiência, porque representatividade é importante, lutar pelos nossos direitos. Eu percebi que as pessoas não lutam pelo segmento. Tem o segmento do direito dos pets, dos animais, mas a pessoa com deficiência não está. Não está representada ainda. Não está. Já temos a igualdade racial, mas a pessoa com deficiência vive ainda de uma forma muito invisível. Nada quanto os pets. Não, eu amo os animais. Mas é tão estranho que tem mandato, pessoas que se apresentam com mandato para pet, quando a gente vive na Amazônia e tem uma série de questões que estão pressionando o meio ambiente e não tem essa representatividade. Como você pode colocar também, nós temos uma realidade de pessoas com deficiência com problemas que a excluem, mas atinge uma série de camadas da população e não está ninguém cuidando dessa pauta. Falta mais mulheres na política. Essa é a nossa grande realidade, não é, Nucinha? Falta mais mulheres na política. E no meu caso, eu sinto que tenho um certo preconceito, capacitismo, por eu ser mulher, por ser uma pessoa com deficiência. Quero me reduzir a isso, a uma ativista, ela é só uma ativista. E não é isso, eu tenho toda uma história de luta, uma construção na defesa da pessoa com deficiência.